Oi, tudo bem com você? Hoje você vai descobrir como você vai fazer com que aquele alecrim dourado, aquele abençoado, ele vai correr atrás de você, ele vai ficar obcecado, fascinado, transtornado, doidinho por você e correr atrás de você. Esses dias atrás eu atendi uma moça na mentoria que ela falou o seguinte, Nelminha, o que eu preciso fazer para que ele volte atrás, para que ele corra atrás de mim, porque eu já cansei de ir atrás dessa criatura e ele não me valorizar. Todas as vezes que eu vou atrás dele, ele bate a porta e fala que não me quer. Eu peguei e falei para ela, você está fazendo errado. Ela foi e fez o que eu falei e o que que deu? Deu que ele voltou para ela. Então fica aqui comigo e assista o meu vídeo que hoje mesmo você vai descobrir como você vai fazer isso, como você vai voltar essa história a seu favor. Eu sou Nelma Buquerque, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em relacionamento e comportamento masculino e hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Mas antes de entrar neste assunto, eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje e assistindo o meu vídeo. Muito obrigada de coração. E para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu amei ter a sua presença. Caso você queira continuar fazendo parte da nossa família, é só você fazer a sua inscrição. É gratuito e você não paga nada por isso. Eu vou amar ter você aqui comigo sempre. Pode ter certeza disso, tá? Olha só, vamos descobrir como você vai fazer para que aquele alecrim dourado, ele comece a valorizar você, a correr atrás de você, a perceber que ele já não tem mais esta mulher na vida dele. Porque neste momento, o que que está acontecendo? É só você que está sentindo a falta dele. É só você que está ali desesperada porque ele não está mais ao seu lado. Prestou atenção que você não está olhando para você com a devida, com devido amor, com devido carinho, com olhando para o espelho e falando assim, eu sou uma mulher incrível, eu sou uma mulher maravilhosa. Não que a gente não deve valorizar a outra pessoa, não que a gente não deve amar a outra pessoa. Mas antes de você amar a outra pessoa, você precisa amar-se primeiro. Olha só, quando você anda de avião, tem sempre aquelas instruções de como, em caso de emergência, o que você precisa fazer? Colocar a primeira máscara em você, para depois você ajudar o próximo. E assim também dentro dos relacionamentos. Você precisa se amar para depois você amar o outro. Como você vai oferecer amor para alguém, se nem você tem amor para você? Compreende? Então, a primeira coisa que você precisa fazer para que este homem comece a correr atrás de você, é você saber te valorizar. É isso mesmo que você está ouvindo. Porque tem muitas mulheres que acabam esquecendo que vocês têm valores incríveis, que vocês têm potenciais, um potencial incrível, que têm uma capacidade incrível, que vocês conseguem conseguir conquistar coisas pelas quais vocês nem imaginam. O que acontece quando vocês começam a olhar para vocês, imaginando o seguinte, eu só consigo ir até aqui. E até aqui você vai, porque você está assim, não tem uma visão ampla da sua vida, da tua capacidade, escolhe qualquer tipo de homem, aceita qualquer pessoa na sua vida, enfim, sabe? Aquela pessoa que você escolheu apenas pelo fato de que eu não quero ficar sozinha, eu não quero ficar para a titia. Atendo muitas mulheres nas minhas mentorias, que eu falo o seguinte, gente, gente, parece que vocês estão carregando o que? Na coluna, nas costas, ou parece que já estão usando dentadura, e mesmo se estivesse usando dentadura, e daí, o que tem a ver, sabe? É uma comparação com questão de idade que eu nunca vi. Mulheres com 30 e poucos anos, 36, 37, 42 anos, achando que estão viradas nos estrupícios, mas já vi um trem desses. Se vocês, que estão nessa idade, já estão achando que o cabelo está caindo, que os dentes já foi para o saco, e que o osso está todo estrupiado, imagine só as outras pessoas como irão olhar para vocês. Já atendi mulheres também nas minhas mentorias de 65 anos e 73 anos, que foi a mais madura que eu peguei nos meus atendimentos, que se sentiam maravilhosos. Olha a diferença que eu estou querendo passar para você. Então, aprenda a te priorizar, aprenda a te valorizar e a te posicionar, compreende? Outra situação é que você também tem que aprender a te dar valor. Olha só, quando você vai comprar uma água, se você compra aquela água no supermercado, aquela água tem um valor. No sinal de trânsito também é outro valor, mas se você passa, entra num shopping, se você vai comprar aquela água, o valor dela já aumentou. Se você vai no aeroporto, o valor da água já triplicou, sei lá para quanto. Compreende? Então, independente, a água é a mesma, mas aonde ela estiver, no local que ela estiver, o valor dela é outro. E aonde você está neste momento? Qual é o seu valor? Por que você está colocando o teu preço como se você estivesse num sinaleiro? Por que você está se olhando desta maneira? Você está fazendo com que este homem te enxergue como uma água de sinaleiro? Para que você faz isso com você? Por que você não se ama mais? Por que você não enxerga como você, como uma água de aeroporto? Sabe? Então, para, se posiciona, olha para você e fala assim, eu mereço muito mais, eu não preciso correr atrás desta pessoa, eu não preciso entrar neste loop, nesse desespero achando que é só ele que existe na face da terra. Compreende? Olha, terminando aqui, vai na frente do espelho e olha para você, olha o tanto de coisa que você já conseguiu na tua vida, o tanto de coisa que você já passou e você continua firme e forte. Se você prestar atenção, se você erguer a tua cabeça, se você criar mais amor próprio, ter uma boa autoestima, você vai ver este homem desesperado e desejando você. E para finalizar, você não precisa ir atrás dele, porque quando você não vai atrás de alguém, esta pessoa vem atrás, caso ela tenha sentimento, caso ela tenha tido algum envolvimento com você, você pode ter certeza disso. Criou vínculo com ela? Passou alguns momentos agradáveis? Mas vocês tiveram uma boa história juntos? Se você não foi atrás, se você cuidou de você, se você soube se posicionar neste período que vocês dois estavam afastados, você pode ter certeza, quando você não vai atrás, em algum momento, essa pessoa virá atrás de você. Agora, não queira que você, que alguém bata na tua porta, se você não teve nada com essa pessoa. Se você não teve nada com essa pessoa, se você não criou nada com essa pessoa, essa pessoa não vai bater na tua porta. É hora de você olhar para você, se amar mais, se valorizar mais, porque aí entra a carência afetiva, o teu emocional está abalado e você precisa se valorizar, se cuidar, tá? Então, são essas coisas pelas quais você necessita fazer neste momento para que ele corra atrás de você. Eu sou a Nelma Buqueque. Grande beijo para você. Amor e paz.